Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês cinco lindas suculentas que são bem resistentes à poda no inverno. E aqui no jardim tem muitas suculentas que eu faço a poda o ano todo e principalmente no inverno quando necessário. Mas hoje eu vou mostrar então só cinco para vocês. Mas se vocês quiserem também deixem aqui nos comentários que eu gravo a segunda parte então das suculentas que podem ser feitas podas no inverno e que elas são bem resistentes. A suculenta número um, já vou aproveitar e vou fazer uma atualização, que é essa lindona aqui, que é a Jade. Eu tenho vídeo aqui no canal de quando eu salvei ela, que ela estava com folhas amarelas. Eu quero mostrar pelo outro lado também para vocês verem como ela está linda. E ela está com as folhas bem saudáveis, não tem nenhuma manchinha preta. Então pode, se for necessário fazer poda na Jade no inverno ou fazer mudas, pode fazer tranquilo que ela é bem resistente. Olha que coisa mais linda que está aqui embaixo, a McDougalli, que eu plantei para decorar o vaso, encher o vaso de McDougalli. A segunda suculenta bem resistente a poda é esta daqui, a orelhinha de gato. É esta calanchoe aqui, linda. Se for preciso fazer poda no inverno, até tem uma outra aqui no jardim que eu fiz poda, tive que fazer poda, porque ela não estava muito bonita. Então pode fazer mudas e propagação com ela o ano todo. Olha que lindeza que ela está. Eu sou apaixonada pela coloração da folha. E a terceira suculenta resistente a poda no inverno é este lindão aqui, o Lucidum obsum. Este sédum maravilhoso, que vai dar flores. Tem um pontinho aqui do ladinho, um pontinho aqui, que vai sair uma haste floral. Olha que lindeza. Então esta daqui é a suculenta número 3. E todas estas suculentas que eu estou mostrando para vocês, eu cultivo elas no tempo. Elas pegam bastante chuva e pegam bastante sol também. E são bem resistentes a chuva e todos os vasos tem furos. E tem muitas que eu também planto direto no chão do jardim. E a quarta suculenta é este lindo sédum pendente aqui, o sédum stal. Que está bem em bordô. Pegou? Pegou esta corzinha aqui por causa do frio da noite. Aqui está bem friozinho a noite. Então, olha que colorido mais lindo. Está bem pendente. E quando eu faço mudas das suculentas, que são bem resistentes a podas no inverno, elas ficam na chuva, ficam no tempo. São bem resistentes mesmo. Eu não preciso colocar no local coberto as estacas, as mudas, porque elas são bem resistentes. E aqui do lado do sédum stal está outra bem resistente, que é o sédum nus balberiano. Eu gosto de fazer bastante mudas, porque é uma suculenta bem resistente e dá este colorido aqui, bem charmoso no jardim. Ele fica bem pendente. Olha que cor mais linda. E neste cantinho aqui, tem um galho da Kalanchoi Orelha de Gato, a tomentosa, que eu coloquei aqui no vazinho. Fiz uma mudinha e ela está no tempo. Está pegando chuva e pegando sol também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Link do substrato eu vou deixar na descrição do vídeo. Duas opções de como eu faço o meu substrato, se alguém quiser dar uma olhadinha. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Mar de Sol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E se inscrevam e se inscrevam no canal 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 no